Limpeza? Não creio que sejas pronta ainda para o municipal. Que burro. Arruinei-me. Dez mil cruzeiros esperando e eu fui bobear. Arruinei-me, arruinei-me, arruinei-me. Ei, espera um pouco. Hã? Batatinha? É você tocando aí? Você está parecendo o Edu da Gaita? Ele ganhou uma fortuna tocando harmônica. Espera um minuto, o que foi que eu disse? Uma fortuna, uma fortuna, Edu da Gaita, Edu da Gaita. É você tocando esse negócio, Batatinha? Ninguém está tocando discos por aí? Ah, sou eu mesmo, mãe da chuva. Tenho tocado harmônica toda a minha vida. Por quê? Acha bonito? Bonito é grande. Vamos adafar. Ei, táxi! Toque, Batatinha, toque. Talvez ainda alcancemos o Gutenbach. Táxi! 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 Gravaremos discos. Talvez possamos produzir seu programa de TV. Táxi! Programas ao vivo, concertos. Táxi! Continue tocando, Batatinha, não cestas. Continue tocando. Táxi! 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 Obrigado.